Código Q para bombeiros, você sabe como utilizar? Olá, seja muito bem-vindo, eu sou a Thaís Coimbra e você está no Fechado com a Segurança. O Código Q foi desenvolvido pelo governo britânico como forma de facilitar a troca de informações com navios vindo de outras nações e com idiomas diferentes, isso no início dos anos 1900. Quem usa rádios comunicadores sabe que o Código Q é uma linguagem utilizada nas conversas, desenvolvido quando o rádio utilizava o Código Mursi para transmitir mensagens. Ele é internacional e usado como forma de agilizar a comunicação. Queridos guerreiros, por favor, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal. É algo simples, mas que ajuda a engatar a cada dia nas métricas do YouTube. É uma forma de desvendarmos vários códigos para entregar conteúdos decifrados para vocês. Para profissionais que utilizam os rádios comunicadores em sua rotina, Esse encurtamento de frase ajuda a agilizar a comunicação, assim como economizar bateria do equipamento. O Código Q, ou Código de Quebec, como alguns denominam, nada mais é do que a formação de três siglas, sendo que tudo começa com a letra Q. Tendo isso em mente, é necessário entender como a junção dessas palavras forma uma frase. Os números também são entendidos diferente. Exemplificando, o número 1 é entendido no Código Q como primeiro, sejam em sistemas de rádios analógicos ou em rádios comunicadores digitais. Saber o Código Q é essencial para que as operações sejam realizadas da forma mais ágil possível, diminuindo o tempo de uso do canal para mensagens que realmente importam. Pessoal, segue três principais siglas utilizadas com o Código Q. Q-A-P, na escuta? Q-A-R, desligar, TKS, obrigada. Além disso, a unificação de sistemas de rádio através da construção de centrais de comando e controle também ajuda muito na rapidez da solução de problemas, bem como na redução de custos e maior segurança dos colaboradores. E aí, guerreiros? QSL? É entendido? Continue ligado no nosso canal para conhecer e obter mais dicas sobre a nossa profissão e os equipamentos também alinhados a ela. Segue o nosso Instagram, bombeiroMAoficial, e fique ainda mais por dentro do nosso trabalho. Não perca os próximos vídeos. TKS e até mais! E aí, TKS. 8immeers. E aí, talion tekideriais.